e você está assistindo mais um react de comida de rua indiana trazendo para vocês aqui o ovo frito ele é meio frito então é aquela coisa né nada aqui no Brasil a gente compra o Kinder ovo e você tem a surpresa do que vem dentro aqui é 50% chance de ser Salmonella ou não isso aqui é mais um vídeo do canal Day Street Chef e vamos ver parece que é bem apimentado bem temperado vamos ver o preparo desse ovo frito aí o vim surpresa lá da Índia você gosta de vídeos de comidas de rua exóticas uma olhadinha aí nos vídeos do nosso canal postou vários conteúdos de react de comida de rua indiana paquistanesa tailandesa em vários países tenho certeza que pelo menos um vídeo aí vai fazer e vai fazer interessar aí pelo canal também se não curte muito o vídeo comida de rua mas gosta de outros conteúdos aleatórios bastante coisa aqui no canal e vamos lá ó interessante você pode fazer o pedido do seu ovo frito aqui pelo QR Code né você pode ter acesso ao cardápio é o ovo meio frito pode pedir totalmente frito ou então pouco frito essas opções aí do cardápio o cara tá com aquela cebolinha roxa picada curioso o cara tá usando talher o índia a gente sabe que o pessoal não costuma usar muito talher não a gente já viu até o até cara colocando a mão no óleo quente o índia índia só para os fortes e eu vou mais cebola o engraçado que aqui embaixo tem um paninho na índia muito comum o pessoal de ter um um paninho que serve para tudo é para mim para bancada limpar bancada serve para tirar o suor da testa depois de um dia de muito calor vale o árduo aquele paninho que serve para tudo é para secar a mão não foi lavada por enquanto até e não tem nada demais tá aí jogando cebola tomate jogou em um pauzinho esse tempero que eu não sei que que é inclusive quem souber por favor comenta abaixo aí a peça tem cúrcuma tem o vermelhinho ali que eu sempre esqueço o nome e aí a páprica agora não lembro o curcuma jogou ali e vocês veem que o tempero aí é bem puxado para esse tanto de comida assim eu não sei cozinhar a gente tá mas eu acho que tá muito tempero não sei eu tiver errado por favor me corrijam e aí só os fãs de comida temperada vou saber responder o pessoal eu até vesti a camisa aqui ó a camisa do brasil e são brasileira pronto aí o mundial catar quem acredita aí no exa da seleção na copa comenta abaixo deixa o like no vídeo essa daqui é a camisa que o brasil usou na copa américa camisa azul jogou uma aguinha do rio ganges mais uma aguinha do rio ganges vai dar aquela cozinhada cara que loucura o ovo amarelo gente olha a casca do ovo aqui que interessante sinceramente eu nunca vi o ovo amarelo dessa forma não vi o ovo branco lógico que o ovo não pode ser que cozinhou né fez ele cozido mas a casca é a branca ou então vermelha e aí e aí e vocês já viram algo assim falou também comentem logo abaixo e aí e o cara vai na mão mesmo e aí e não vai fritar esse ovo e aí e durou a gema tudo na mão e aí 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 você vê que o negócio já até mudou de cor quando colocou a gema será que o ovo ele é meio é meio frito porque usa o ovo cozido será que é isso mas o ovo frito e aí mistura com o ovo cozido e aí eu tô achando que é porque a gema mole mesmo a nossa ele tanto de gema que ele colocou o tanto que já puxou para amarela cor e aí é interessante eu não sei se estão conseguindo ver mas o cara tem um galão de água ele só de rio ganhos e aí aqui atrás e a câmera tá tampando na para agora apareceu o galão de 20 litros aqui já preparado e aí pelo acordo da pra ver que esse negócio tá muito puxado e o cara pôs ali na bancadinha a colher e ele tá lavando o negócio tá gente usou um balde joga água ali no chão mesmo água da lavagem e aí óleo uma duas e e e bora fritar o ovo meu filho vamos fritar o ovo aí e aí e e e e o pessoal faz tudo parece que tá tá correndo esse tem tem prazo para entregar o negócio o e o prato e e esse daí tá tranquilo tazen e aí o ovinho frito e aqui é o negócio 50% de chance você pegar salmonella a salmonella aí E aí o jogo já olha só ele já tinha socado tempero nesse nisto aqui que deve ser o acompanhamento do ovo frito e olha o tanto de tempero que ele pôs né hum agora no ovo frito é muito desá é muito tempero sei lá tem gente que adora comida bem temperada nossa nossa senhora imagina quem pertence lá na índia ia sofrer gente é isso aí gema mole aqui vai colocar algum outro acompanhamento e ah ele vai picar a gema não a clara confundindo os nomes aqui oi tá usando essas faquinhas de as serrinhas caramba bicho engraçado eles usam coisa de material para a construção para poder cortar os alimentos Jesus na cozinha loucura olha que qualidade desse rapaz olha que paz não parece índia não até as os motoqueiros aí estão buzinando menos a bichinha não vai fritar ovo cozido oh cara esse trem vai ficar borrachudo ah alguém alguém me explica o motivo de ficar fritando ovo cozido. Tudo bem que ele só jogou o tempero. Mas, gente, eles adoram fazer um pós-prato. Uma pós-produção. Depois que o ovo já está cozido, já está pronto. Impressionante. Aí, o pão doce. Vai dar aquela limpada. Vocês têm que lembrar o seguinte. Aquela aguinha ali que ele passou é só para dar aquele caldinho, aquela encorpada no fundo da frigideira para ele limpar de vez para o próximo prato com o pão. Esse daí que é o papel mesmo do pão. É isso que ele serve. Aquela grossa na frigideira e liberar para o próximo uso. Então, o prato vou colocar aqui na tela. bom, se experimentariam esse prato aí, esse ovo frito. Eu brinquei que é o Kinder Ovo, né? O Kinder Ovo da Índia. É o Ovo Surpresa. Mas, é porque é gema mole, então eles colocam em um ovo half-fryer, meio frito. É a consistência da gema. Fica menos tempo ali na frigideira. Você experimentaria esse prato? Eu achei extremamente temperado, gente. Você nem deve sentir direito o gosto do alimento. Mas, cada um aí tem a sua opinião. Vai ter gente aí que vai acabar gostando. E, gente, se vocês gostarem do canal, por favor, se inscrevam. Mande um comentário logo aí embaixo. A gente chegou a 1.600 inscritos, tá? Eu estou muito feliz por ter acontecido essa marca. Foi outro dia que a gente alcançou a marca de 1.000 inscritos. E o canal está constantemente aí, conseguindo mais e mais audiência. Então, o Zé me anima ainda mais a continuar postando vídeos diários. Sempre às 7 horas da noite, horário de Brasília. Então, mande seu feedback aí embaixo. O que você está gostando do canal? O que você acha que pode melhorar? Tá? E, em breve, aí, sai um novo vídeo aqui no Veja Aqui. Beleza? E se, por acaso, você for se tornar inscrito, ativa o sininho de notificações, tá? Para ficar dentro sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Fico por aqui. Muito obrigado por assistir, pessoal. E até a próxima.